A arte de fazer babar, ela domina, ela desce rebolando Faz de um jeito que fascina, chega na balada é certo, ela arrasar A mais lindada noite eu vou tentar te conquistar Eu vou descer com você, te envolver no meu som Vou mostrar que pretinho de pegada é bom Vou te fazer delirar, sujeito que eu mexo Me pede que eu dou, eu satisfaço o que eu desejo Vou descer com você, te envolver no meu som Vou mostrar que pretinho de pegada é bom Vou te fazer delirar, sujeito que eu mexo Me pede que eu dou, eu satisfaço o que eu desejo Vem, dança comigo, colado juntinho Vem, sente meu calor Já disse pra você, é só pedir que eu te dou A arte de fazer babar, ela domina, ela desce rebolando Faz de um jeito que fascina, chega na balada é certo, ela arrasar A mais lindada noite eu vou tentar te conquistar Eu vou descer com você, te envolver no meu som Vou mostrar que pretinho de pegada é bom Vou te fazer delirar, sujeito que eu mexo Me pede que eu dou, eu satisfaço o que eu desejo Vou descer com você, te envolver no meu som Vou mostrar que pretinho de pegada é bom Vou te fazer delirar, sujeito que eu mexo Me pede que eu dou, eu satisfaço o que eu desejo Vem, dança comigo, colado juntinho Vem, sente meu calor, já disse pra você, é só pedir que eu te dou Eu vou descer com você, te envolver no meu som Vou mostrar que o pretinho de pegada é bom Vou te fazer delirar do jeito que eu mexo Me pede que eu dou, eu satisfaço teu desejo Eu vou mostrar que o pretinho de pegada é bom Vou te mostrar que o pretinho de pegada é bom